A gente pode continuar a nossa vida ou a gente pode se vingar pela menina e o cachorro. É calma que você vai ficar menina escondida, pelo amor de Deus. Você não viu nada disso, nem eu vi isso. Eu tô falando em off aqui pra gente. Asuna, Asuna, a menininha, ela começa a se aproximar da casa. Ela começa a andar na direção da casa. Alguém percebe, Gurtado, por favor? Não, vocês estão conversando ali. Vocês estão olhando o rastro da carroça. Não, eu tô processionada. Não, você sim, então. Você sim. Eles estão procurando os rastros. Ela começa a andar na direção da casa. Nossa, brother. Os cadáveres estão lá, cara. Os cadáveres estão lá. Pelo amor de Deus, Asuna. Bom, a gente tá com... Eu quero fazer essa mensagem também. Peraí, Asuna. O que você vai fazer? Eu consigo fazer ela dormir. Fazer ela dormir? É com medo. Pique. Não, não. Tem várias maneiras de fazer uma criança dormir, entendeu? Não porrada dela. Você me diz como que você quer fazer isso. Tem várias maneiras. Meu pai, minha mãe falava, se você não for dormir agora, você vai apanhar. Então, tem essa maneira. Tem gente que, porra, bota o algodão assim no gás do fogão e bota no rosto. Meu Deus. Você pode dar uma pancada na nuca. Você pode dar uma cachaça brava pra ela. Tem várias maneiras. É, eu pergunto se ela não... Que ela fala que ela deve estar cansada, né? Que ela passou por muita coisa. Se ela não quer tomar uma água ou comer. E daí eu levo ela pra algum lugar ali próximo. Enquanto isso, os rapazes terminam de averiguar o negócio. Você fala isso pra ela e ela fala assim, eu quero ver lá dentro. E agora? Vira! Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Apaga a criança. Para, como é que eu vou falar que não... Faz nascer um arbusto. Faz nascer um arbusto em volta dela. Faz nascer uma árvore em volta dela. Eu posso mandar um druid crafting. Eu preciso ouvir isso. Vira o cachorro dela. Vira o cachorro dela. Eu posso virar. Eu realmente posso virar o cachorro dela. Ah, se virar o cachorro dela, você imaginou o problema que vai ser? Nunca mais eu poder te transformar. Nunca mais. Ai, cara. Pelo amor de Deus, você tem que ter habilidade com criança. Tá bom, tá bom. Eu posso fazer brotar uns bichinhos fofos, tipo uns coelhinhos, pra distrair ela? Tipo, com a minha força da natureza. E aí ela vai, tipo, caraca, quantos coelhinhos fofos. Você pode tentar. Tá, você me diz o que você quer fazer. Cara, ó, pessoal, falando por fora, vocês acham que é mais negócio. Eu, é, fazer o lugar, isolar o lugar com árvores, pra ninguém conseguir chegar. Já sei! Eu vou distrair ela com coelhinhos e fechar o local com árvore. Que tal? Aí ela não vai ver que eu. Tem coisa, tem coisa, né? Tem que ver se dá pra fazer isso aí. Vamos ver. Eu tinha uma ideia, eu tinha uma ideia. Pena que o Mavis não viu a parada. Desculpa te cortar, mas o Mavis, ele consegue criar a audição e etc. Mas ele não viu a parada, então fodeu. Então é só contigo mesmo. Eu não tô nem falando que eu quero ver o que a Mavis vai criar da cabeça dela. É, tem um outro negócio aqui, deixa eu ver as minhas coisas. Amanda, ó, uma dica. Pense como você é uma criança e como seus pais se enganaram. Veja como eu fiz com o cachorrinho. Entendeu? Como seus pais se enganavam. Ela não é nenenzinha, ela tem 10 anos. Ah, mas 10 anos é criança ainda, tá bem? É criança, beleza. É, no Druidcraft que eu faço aquelas coisinhas de comer, eu posso fazer bolinhas de dormir? Frutinhas pra ela dormir? Não, não, não tem esse efeito. Você pode fazer as frutinhas, mas as frutinhas não vão botar a criança pra dormir. Vão fazer o que com a criança? Amanda, pensa. Ela vai comer a frutinha se ela quiser. Amanda, pensa. Tá, eu quero tentar fazer isso, eu quero tentar fazer. Apareceram vários bichinhos fofinhos pra distrair ela, que é uma criança, ela vai se distrair com bichinhos fofinhos e isolar a casa. Se ela não vai ter como chegar, eu vou falar tipo, caramba, como isso aconteceu? Tá, vamos lá. Faz o seguinte, você vai fazer um check aí pra mim. Que dia, você quer distrair ela. Você vai fazer um check de performance, cara. Como se você fosse fazer um showzinho pra criança. Pra sério. Eu sei, tá ficando muito bom isso. Eu tô pensando se eu vou te dar desvantagem. Performance? Onde que tá isso? Eu ia te dar desvantagem, mas como você fez os bichinhos e tal, eu deixo você rolar. Tem acrobacia aqui, enganação. Cara, roda. É um dos últimos. É. Daquele retângulo vertical ou mais. É mais ou menos na reta do carisma. É uma lista com um monte de quadradinhos pra marcar, Amanda. Sim, não. D20 mais 3. É D20 mais 3 o teu. Rola aí na mão. Tá. 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 17, puta merda. Beleza. Boa. Tá bom. 17. Você cria uns bichinhos assim. E aí ela... Ela para, ela dá uma parada assim. Ela dá uma distraída, olha. Aí ela olha pra você com um meio sorriso, meio que querendo saber que bichinhos são esses, sabe? E eu posso falar? Pode. São pokémons. Ah, meu Deus. Aí ela olha assim, aí ela fala, pokémons? Sim. Idade medieval, multiverso. Multiverso. E daí eu mostro a bolinha e mostro como que pega. Daí eu dou pra ela brincar ali um pouquinho enquanto eu consigo. A bolinha de lã. Tá, beleza. Tá bom, ela se distraiu ali com esse negócio. Beleza. E aí o que que eu vou querer é fazer o Grow Flanch. Tá. Pra isolar a área. Tá bom. Beleza. Você consegue fazer crescer assim um arbusto que tinha no canto, uma árvore cresce ali. Dá uma isolada na área. E a menininha tá meio... Tá distraída com os pokémons. E... E beleza. Tá. Vocês querem fazer o que agora? É, eu falei pra eles a pergunta. Aí agora eu tô na espera da resposta deles. É, a pergunta era o que, Foké? Se a gente ia atrás... Eu já tenho o meu ideal. Foram eles que mataram e não tiveram qualquer remorso com aquele cachorrinho. Eu tô se fudendo com o resto. Nós tomamos quanto tempo de Cadre, ô, Gontar? Umas seis e sete horas. E quanto tempo de Arimun? Ah, de Arimun vocês estão uns dois dias, alguma coisa assim. É, Foké, você com as crenças que você carrega do seu deus Skadoff, você disse pra nós que isso era normal. Era normal escravos. Não essa desgraça de matar um cachorrinho. Mas como você recolhe escravos sem violência? As pessoas não querem ser escravas por livre e espontânea vontade? Eu presumo que isso seja um processo natural dessa seita desse seu deus Skadoff. Você tem razão. É por isso que eu não sigo tanto mais esse deus Skadoff. É por isso que eu acho que devemos matá-los. Bum! E bato martelo no chão aqui. Olha, eu até entendo sua decepção com o deus Strogonoff aí, mas eu acho que devemos vir aqui em casa e fazer o que temos que fazer e aí voltamos atrás da turma que é a prisionária dos Skadosff. E se fosse a sua filha Mazagar. Não é, né? E se fosse Mazagar. Não podemos deixá-la aqui. Não! Você tá longe. Calma, Mazura, você tá longe. Calma que você já vai vir com três pés no peito pra me ajudar aqui pra matar todo mundo. Aí eu falo assim, e outra, Mazagar, atos de homens não justificam as ações dos deuses. Nós não vamos deixá-la aqui. Nós vamos achar um lugar pra deixá-la em São Assalvo. Vamos fazer a nossa missão. Voltamos e vamos vingá-la. Essa é a minha proposta. A minha proposta, eles estão mais pertos, vamos matá-los agora. Eu concordo com o Mazagar. Não vejo por que alterarmos nosso rumo. Eu não estou falando que... Você mesmo disse que era natural. Cavir, nós vamos vingar o cachorro, a menina ou os pais da menina, não importa. Mas vamos cumprir o que nós estamos aqui do lado, do que voltar dois dias de viagem pra achar passos das carruagens que eles nem sabemos onde eles estão agora. Mazagar, acabamos de passar por eles, Mazagar. Não acabaram de passar não, faz um tempão, tá? Faz um tempão que passamos por eles, mas ainda assim, há o rastro deles, Mazagar. Ele tá tentando. Eu tenho, eu consigo farejá-los a quilômetros. Vocês encontraram com eles no dia anterior, tá? Vocês já dormiram, já... Meu amigo! Ah, não, não, peraí, 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 perdão, perdão, perdão. Não foi isso, não. Vocês estão pra dormir, tá anoitecendo agora. Desculpa. Viu só, Mazagar. Vocês encontraram com eles na hora do almoço, mais ou menos. Só, só, só... Deixa eu só perguntar uma coisa, meta-jogo aqui. Esse deus Skadoff, dentro... Isso foi da tua Lorfoka ou é de Fantir? É de Fantir. Isso é Fantir, né? É Fantir. E esse deus Skadoff, ele é muito adorado por pessoas ou é tipo um deus muito de nicho? Faz um teste de religião. Caraca, bro. E se ele poderia perguntar pra mim, né? Eu saberia a resposta, acho. É, tudo bem. Talvez. Seu teste de religião... Você não sabe, Kavir? Neve não sabe, Kavir também não sabe. Focan, eu realmente desconheço a base de adeptos deste deus estranho que você adora. Se nós formos atrás dessa seita, dessa religião, das pessoas, dessa religião, que tem o costume de escravizar povos... Sim. A nossa briga pode ser com muito mais do que dez soldados. Não se matarmos todos, Kavir. Não deixaremos mais. Eu acho muito arriscado isso. Vamos, Kavir. Você sempre gostou de uma boa briga. Concordo. Cutuquei, agora ele vai. Quem não concorda é que a boa briga pode estar perto de Kadri. Mas, Agar. Entenda que em Kadri é a main quest. Essa é uma side quest. Para ficarmos mais fortes. Tô brincando. Ainda não sabemos nada em Kadri. E temos um problema grande aqui, principalmente pelo cachorrinho. Mas eu entenderei se você está com medo, Mazagar. E levanta. Levanta com medo. Ai, meu Deus do céu. Ele tá dando uma bait. O paladino mais esperto, o paladino esperto só faz assim. Mas, Agar, você nunca fugiu de uma luta e sempre ficou ao meu lado. Eu tô fumando meu cachimbo. Olhando aquilo ali. E eu tô brincando nesse Pokémon. Você vai morrer com essa merda. Você não para de fumar essa porra. O cachimbo, meu cachimbo é uma história muito antiga. Não, esse aí foi o que eu plantei para ele. Olha aí, ó. Enquanto eles estão decidindo assim, ele fumando o cachimbo dele, eu vou até a Sunna. Né? Isso. Ela tá brincando com a garotinha. Um monte de bichinho assim. Isso. Andando para um lado e para o outro. E fala um pouco alto assim, para que eles possam ouvir. Que porra é essa, Mazagar? Ah, não. Calma. Fala alto assim. Você quer. Que nós achemos as pessoas de sua vila. E que nós nos vinguemos. Cara, ele tá falando muito bonito. Nos vinguemos das pessoas que fizeram isso. Não quer? Eu vou topar a menininha? Nívia. É. Ah, eu quero. Se você achar papai e mamãe, eu quero sim. Claro. Eu olho para os dois assim. Eu olho para o Mazagar e para o Kavir assim. Tá ligado? Certo. É. Eu cutuco o Mazagar assim e falo bem baixinho no ouvido dele. Vocês sabem onde eles estão? E dou uma risada de filha da puta assim, fumando um cachinho. O Kavir é cuzão, tá galera? O Kavir tá cagando pra tudo, cara. E dou aquela fumada. Velho... Kavir, vamos continuar a nossa jornada. Só temos que decidir o que fazer com a menina. Nós não podemos levá-la junto com nós. Enquanto eu falo isso alto, eu viro para ela de novo. Desculpa a Marvel. Só que eu viro para a menina e falo. Muito bem. Eu acredito que eu e a Sunna iremos atrás de quem fez isso. Não é mesmo, a Sunna? Pessoal cagão pra caralho. Como vocês são ca... Dessa vez eu vou ter que discordar de você. Eu acredito que a gente tem que deixar ela aqui na cidade com alguém que encontrarmos de confiança e seguir na nossa missão principal. Já nos desfiamos demais. Então ache alguém. Vamos lá, procure alguém para deixar a criança. Então aqui, nessa vila. E aí, Gruntar, como é que tá a vila? Onde que tem gente próximo? Não, calma aí. Aí onde vocês estão não tem ninguém. O mais próximo é Cadre. Cadre tá de 6 a 7 horas de viagem. Inclusive, vocês vão... Tá escurecendo já. Vocês vão... Tá praticamente escuro já. Tô vendo que eu vou virar babá. Não, eu acho que... Tivemos que levá-la até Cadre e achar alguém pra cuidar dela. Porque por mais que vamos pingar os pais dela com o pessoal da carruagem, nós não podemos levar ela pra uma batalha. Então, antes de tudo, temos que achar um lugar pra criança ficar. Sim, só pode encher o Cadre. É. A cara do porcão. Eu não sei se isso tá sendo em game ou não. Ele tá chocado. Tá sendo em game. Tô considerando que é game. A criança tá ouvindo tudo isso. Hã? A criança tá ouvindo tudo isso aí. Sim. Ela tá distraída com o Jigglypuff. Não, mas eu chamei a atenção dela. Ela tá distraída com o Gossauro lá. Eu chamei a atenção dela. Eu fiz a pergunta, né? E aí você falou não pra ajudar. E os dois estão lá longe. Vocês estão mais ou menos juntos aí, vai. Discute aí disso que vocês vão fazer. A criança tá um pouco mais afastada, né? Brincando com os bichinhos. Pode ser, pode ser. É, bom. É, realmente. Gente, nós andamos muitos dias até chegar aqui. Estamos há somente seis horas de Cadre. As carroças já passaram de nós há um bom tempo. Já devem ter chegado em Erimor. Se é que eles pararam em Erimor, a gente perderia muito tempo tentando rastreá-los. E isso se no caminho não chover e o rastro se perder no meio de lama e etc. Estaremos voltando por um caminho que nem sabemos se iremos chegar no final dele. E se eles chegarem em Erimor, provavelmente o rastro lá vai ser muito mais difícil de encontrar. Quantas carroças e carruagens, pessoas andando, não passam por lá. Então, acredito que seria uma perda de tempo surreal. Isso é muito bom vindo de você, que adora uma investigação. Eu realmente adoro. Mas quando eu vejo que ela vai me levar em algum lugar... E você não acha que eles também tiveram que parar? Com certeza. Eu acho que o certo é nós prosseguirmos, tomarmos conta dessa criança até chegarmos em Cadre. E depois, podemos até voltar para Erimor e perguntar para as pessoas de lá se viram tais soldados com um medalhão com a escritura de uma manopla. Acho que seria o mais sensato a se fazer. O que você acha que Avalon faria, Cabir? Bom, Avalon teve o mesmo ensinamento que eu no nosso grupo de bandidos. Nós fomos ensinados a não ligar para certos objetivos que não nos levassem a algo que nós realmente desejássemos. Se é algo que você desejava, o seu irmão do credo poderia ajudá-lo a chegar nele. E você não acha que eles estão cheios de ouros, Cabir? E armas? E cavalos? Com certeza, eles podem ter isso. Imagine o valor disso, Cabir. Sim. Não duvido de sua ideia, Foucair. Eu acho que há muito mais dinheiro que em Cadre. Você não acha? Em uma biblioteca, Cabir. Sim, porém, em Cadre, encontraremos informações que podem valer muito dinheiro. Que elas sempre estarão lá. Cabir, eu andando pra cá, eu achei um vilarejo chamado Twitch, e lá tinha um emote chamado Sem Ganância. Sem Ganância, exatamente. Foucair, eu não estou falando aqui que não ajudaria vocês, se vocês quisessem encontrar esses homens da seita pela qual você é adepto. Eu já falei que eu não sigo tanto assim. Mas, Skadoff, num momento de perigo, provavelmente você deve pedir forças para Skadoff. Ele, querendo ou não, essas pessoas são seus irmãos de religião. Meus irmãos estão aqui, Cabir. Tudo bem? E quantas outras pessoas se revoltariam caso descobrissem que nós matamos os irmãos deles, da religião deles, porque eles estavam fazendo simplesmente um ritual corriqueiro do dia a dia. Você deixaria algum deles para contar história? Se não estivessem no meu caminho, com certeza todos poderiam ficar vivinhos da Silva. Eu não me incomodaria nem um pouco. Meu objetivo aqui, infelizmente, essa criança apareceu na nossa frente, e eu acho que não é o momento de ajudá-la. No máximo, é claro, concordo com o nosso paladino de deixarmos ela em algum lugar seguro. é o mínimo que podemos fazer. E depois, levantar viagem para Aerymore, se vocês quiserem, não vejo problema quanto a isso. Caso se encadre, nós não descobrimos algo muito importante para a nossa verdadeira missão. Você não sabe o que vai encontrar lá na biblioteca de Cadre? Se você encontrar uma forma de falar com o Avalon, Focan, estar seis horas de você aqui. Aí eu penso no Avalon também, etc. Muito bem. mas, lembrem-se, nós iremos vingar esse cachorro. Eu dou uma risada, dou uma tragada no meu cachimbo. Tive uma ideia melhor. Como quiser. Vamos resolver isso no rolo. ideia do set. Porra, set. Valeu. Aí eu dou uma risada assim. Não, não. Vamos, vamos logo. Bom, essa é a minha opinião. E eu dou um passo para trás e fico vendo Focan, Mazagar, a Suna de olho lá na garota. Vocês sabem que eu priorizo uma boa batalha, não é? mas, estou em minoria aqui. Se desejam ir até Cadre e assegurar a menina, então, vamos logo. Depois, a vingança. Tá. Vocês vão acampar aí mesmo na fazenda ou vão se deslocar um pouco? Porque, tipo, já está escuro, tá? Bom, aquele... Dizem, já ouvi falar que o raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Entretanto, acho meio arriscado estarmos aqui num lugar que está emanando certa fumaça. Pessoas podem ver o que houve aqui também. Pessoas boas e pessoas ruins. Não acharia decente ficarmos por aqui. Vocês já decidiram tudo, agora vocês decidem. Vamos ficar ou vamos levar? Eu acho que é muito perigoso ficar aí, né? E a menininha pode querer, sei lá, se meter no meio do mato, ver o que tem dentro da casa. É meio incidente para ela. Eu ia fazer uma piada com o Carvão, mas vamos andar. Então vamos para a caveira que é melhor. Tá. Vocês se afastam um pouco, tá, galera? e depois disso vocês fazem acampamento. A menininha está muito cansada, ela dorme rápido. Vocês fazem a vigia de vocês normal, de boa. E no dia seguinte vocês estão prontos para continuar o caminho de vocês. Como eu falei, mais umas 5, 6 ou 7 horas vocês chegam em Cadre, tá? Vocês podem tocar aí o caminho de vocês sem problemas. A menininha, ela não fala muito, ela está mais ou menos quieta. Ela pergunta para onde vocês estão indo, se é perto de onde está o Ed. é um pouco afastado, não se preocupe. quando ele ficar bem, para e rirou que você está rindo, Mazagat. Ai, ficou meu palhacito. Quando ele ficar bem, eu irei lhe informar. Tranquilo. E vocês começam a se aproximar de Cadre, tá? Não é daquelas não que, tá chegando, tá chegando. É, aquelas crianças devem estar aqui, pariu. Cadre é um, é uma, é uma vila, tá? É um pequeno aglomerado que fica nos pés desse monte, no Monte Caedrim. Então, é uma, é uma grande área com montanhas, Tem uma montanha bem grande que é esse Monte Caedrim. E no sopé, no pé desse, desse monte, ao lado do, do rio que tem por ali, tá esse, esse vilarejo de Cadre, tá? Não chega nem ser uma cidade. de longe, vocês, é, começam a ver, tem algumas casas por ali, deve ter mais ou menos, que vocês imaginam olhando de longe, sei lá, umas 20, 30 famílias que moram nessa, nessa região, mas, cara, vocês veem, no fundo, bem ao pé mesmo da montanha, uma grande construção, uma construção gigante, velho. parece uma grande catedral, tá? Com algumas torres, é, deve ter aí, seis, sete andares pela altura que tem o negócio, tá? E ela é larga, ela é, é, é muito grande. Toda feita de, de pedra, ok? Ah, e é isso, tá? Esse, vocês imaginam o que é a biblioteca, que é o mosteiro que tem a biblioteca. Só, só uma pergunta, uma dúvida, Cadre, é, ela tem, ela tem alguma, é, como é que pode ser, especificidade, digamos assim, ela trabalha, Cadre, ela é, tipo, produtora de hortelã, tá ligado? Ah, Cadre é... Parece que era de mármore, era ela que era de mármore, não era? Não, mármore é tigodon. Ah, tigodon é mármore. Cara, rola um cheque de history aí. Deixa eu ver aqui. Valeu, Padre One. History. Ó. Legal. Seguinte, Kavir, é, o que você sabe, o que você já ouviu falar sobre Cadre, é, que, esse é um, é um vilarejo, tá? Não chega a ser uma cidade, ela não tem muitas, é, muitas coisas que ela produz, ela vive um pouco da pesca do rio, um pouco dos campos, é, em volta do vilarejo, mas ela é muito, muito conhecida por conta da biblioteca, tá? E do mosteiro, de modo geral. É, ela é um ponto de partida para quem vai, escalar ou se aventurar no Monte Caedrim, e, e é basicamente isso que você conhece, tá? Não, não é um local que chama atenção, a não ser pelo mosteiro e pela biblioteca. Tá. Bom, Fokam, Mazagar, Asuna, ah, acredito que poderíamos deixar, ah, essa criança no mosteiro, ah, com certeza iriam aceitá-la, e ajudá-la, ah, nesse momento tão difícil. e os pedófilos, cabelo. Olha o que a cara pensa direto. Eu me preocupo com os pedófilos. Mano, mas se for só homem mesmo, não dá para largar a menininha pequena. Se for, tipo, um lugar isolado de homens que não tem contato com mulheres. Caraca, eu sou inocente aqui, pensando só em homens. Eu não dei uma risada até agora, eu estou bem sério. Caraca, eu tipo, pensando em monges, a galera do bem, caraca, eu já trouxeram a Deep Web na parada. Já, já. Deep Web está encarnado no RPG, velho. Caraca, eu fui muito inocente, mas daí, tipo, escuta um Fokam falando, ó, é ele me ver que, ele me ver que a minha expressão de confiança passou assim, o nível de pensatismo. O Gildar foi fora. Não, eu estou procurando meu mapa, meu livro. A gente tem que colar lá e rodar a percepção, assim, se os caras vão aceitar, achar legal. Eu só achei a cena que a gente falou de pedófilo, o Gildar sumiu. Não quero enger nada, só estou procurando a porra do Mio, porque eu vou precisar dele. Eu acho que é um pouco estranho aí. Tá, mas... Não, eu estou brincando. Nessa época, não devem existir pedófilos. Eu queria levar a hora da minha cabeça. Cavie, você tirou 18 em History, eu acho que vale falar. Esse mosteiro, você sabe, não é só de homens, tá? Tá. Trabalham aí, até onde você entende, até o que você conhece, trabalham aí seguidores do deus Gauelin. Caralho! É deus do feijo. Que é o deus do conhecimento. Então, esse mosteiro, ele é dedicado a essa... De feijos, a gente vem até aqui, né? Já tem informações, muito bom. Gauelin. Gauelin. Aham. É... O Skadoff é deus do quê? É da força. Deus da força. Da força. Eu estou atrás da porra do livro. Você está falando das nossas informações ali? Oi? Não, o Mavis. Ah, não, não coloquei ali nas informações. Eu coloquei no meu bloco de notas aqui. Porra, copia e cola lá, mano. Põe tudo ali em informações. Depois eu faço isso, então. É, bom. Ah, o Focan... Sim. Tá? Fala, fala esse esquema, né? Que pode ser perigoso pra uma garota num... num... mosteiro e tal. Eu falo... Ah... Fiquem tranquilos. Ah... Eu ouvi dizer que lá existem mulheres hélice. E acredito que ela pode ser deixada como uma mulher, realmente. Também concordo com vocês. Para! Eu estou assim. Que todos nós fiquemos com a consciência tranquila. Como você está sendo machista? É, eu estou tudo machista. Quer dizer que então não existem mulheres pedófilas agora? Não. Apenas homens. Ai, meu Deus. Estou falando para tranquilizar vocês que levantaram o mundo. Menos 10 de história. A Vir não entende nada. Quer dizer que ele é mulher? Então não é pedófila. É isso. Uma freira não pode ser pedófila. Pode ser, mas vocês levantaram o ponto de que lá poderia ser um monossério só de homens. Vamos até lá e... Então eu presumi que essa era a preocupação. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Vamos até lá e... E veremos a energia dessas pessoas. Esse tipo de coisa, quanto mais gente estava, pior o fim. Tenta consertar, né? Não tem mais gente. Já estão falando do gênero da criança ali no chat. Tá. Você já está sumindo que ela é uma menina. Até que horas vocês podem jogar? Até amanhã, de manhã. Eu não posso até muito tarde, gente. Infelizmente, eu tenho que acordar amanhã às 7 da manhã. Mas um pouquinho você pode, né? Um pouquinho eu posso. Então, até que hora? Até uma hora, sei lá. Aqui para ela, agora são 11 e 15. É, para mim, assim, se fosse bom, se já estivesse acabando, mas eu posso sair antes. porque o nosso trato é até a meia-noite, mas como a gente começou muito tarde. É. Só mais um pouquinho, vai, Amanda. Só mais um pouquinho. Eu fico mais um pouco. Não, é difícil para mim. É autoescola que eu estou fazendo. Eu tenho que estar atentinha para as coisas. Você toma café, vai ter dia 200 por hora. Olha que bom. Então, Amanda, pode até às 7. Bora. Até às 7, não. Mas sério, mais uma meia-hora eu consigo ficar. Não, beleza. Tranquilo. Tá. Deixa eu pensar, então. O chat que falou que você pode ficar até às 7. Beleza. Vocês conversaram tudo isso enquanto a criança estava dormindo, tá? Não tem problema nenhum. vocês seguem o caminho de vocês. Vocês viram, então, essas casas. Vocês viram o grande mosteiro e tal. A cidade, ela não é cercada por muro, ok? Ela não é murada. Então, vocês têm meio que um livre acesso, mas mas tem guarita, tem uma guarita na frente da entrada, tá? na estrada principal. Não é uma estrada, vai? Mas tem uma trilha legal ali. E quando vocês vão se aproximando, tem dois guardinhas que ficam nessa... nessa... nessa guarita. E quando vocês vão se aproximando, os guardinhas saem assim, eles olham pra vocês, um levanta a mão, acena. alto lá, quem são vocês e o que desejam o encadre? Olha o pessoal em volta assim, todo mundo ficar quieto. bota a criança na frente pra causar a sensibilidade. Nossa, que susto, velho. É, a criança tá com a gente, eles tão vendo, né? Sim, viemos. É, vamos mostrar a criança. Viemos em busca de ajuda e de respostas. Ajuda e respostas? Que tipo de ajuda? Que tipo de respostas? Ajuda, eu aponto pra criança. Ela tá dormindo, o Gruntar? Você falou? Não, não. Ela acordou? Tá. Então eu não posso falar muito. É... É... Eu aponto pra criança e... Chama o cara pra conversar de lado. É, não, eu dou uma olhada pra ele pra ver se ele entende, tipo... É aqui, né? Eu faço assim, ó, tipo... Tá ligado? Né? Aí ele olha pra você assim e fala, vocês são pedófilos? Plot twist, cara? Mas é claro que não. Mas é estranho o guarda da cidade perguntar se passou um pedófilo. Eu tô de zoio, né? Ele não perguntou, não. Eu tô de sacanagem, porra. Ele não falou nada disso, não. Eu só quis dar uma sacanada. E você? Tá, ele... Ele olha e ele... Ele meio que ele faz assim, tipo... É sua filha? Ela está doente? É... Eu consigo ir mais perto dele? Assim, se é uma ameaça, Gruntar? Sem parecer você não ameaça? É... É... Consegue. O máximo que eu posso, então... Com jeitinho, assim, devagar. Só pra mim não escutar, tá ligado? Aham. Ela... Achamos... É... Achamos elas... Achamos a garota... Completamente sozinha. Em sua vila que foi inteira, queimada. Ela está sozinha. Aí ele abre o olhão assim... Aí balança a cabeça, sinal de positivo. E o conhecimento? Precisamos de informações sobre algo que está acontecendo neste mundo. que é um tanto quanto estranho. Eu acho que você pode conseguir as duas coisas no próprio mosteiro. Eu baixo a cabeça, senhoras. Sejam... Sejam bem-vindos, a Cadre. Aí eu olho pro todo o grupo lá atrás e tal, já falo pra eles... Que a gente está liberado pra todos vindo. Bom, a gente vai se aproximando, então. Ele... Só me dá um segundinho, pera aí, rapidão. O chat é muito louco, mano. Você é um cara de 2 metros e 40 com um machado gigante chegando perto do guarda. O que pode dar? Não, mas eu fiz cara de gatinho, tá ligado? Aquele gatinho assim, que está abandonado. É, do Shrek. É, do Shrek, assim. O... O... Como eu falo que nem Colossumus deu o jeito que ele vai formatar a máquina amanhã. Ah, não é possível. O que aconteceu na máquina, velho? Caralho. Ainda bem que não é uma máquina da Corsair, pessoal. Fica aí a dica pra você, então, intervalo pra propaganda. Você que não tem a máquina Corsair, é isso que acontece com você. A Corsair está fazendo processadores também? Processadores não, mas e todo o resto é o que a... Vaca-mãe? É fora o seu computador. Também não, mas todo o resto, não é? Ó, o cara, o cara, ele fala assim pra vocês, é... A melhor taverna da cidade... Não. A taverna da cidade é o pergaminho azul. Pergaminho azul? Isso. Eu falo baixo pro grupo assim. Se... Se forem... Se forem até lá, se forem até lá, digam que eu indiquei vocês. Cupom? O cara tá passando cupom pra gente? O que é isso? Diga o que... Você anotou o nome dele? Diga o que o Allred. Allred. Indicou. Allred. Tudo vermelho. Quem sabe o... O taverneiro não dá uma... Uma cerveja de graça pra vocês? Cupom, velho. Eu olho assim pro grupo embaixo assim, aí eu falo, essa sua cara de bêbado está nos ajudando, Mazagana. Vamos logo que eu tô... Com a garganta meio seca. Tá. Vocês vão pra taverna ou vocês vão pra... O mosteiro. Acho que eu vou ir pra taverna com uma criança, né? É, pro mosteiro. É que... Tá, beleza. Vamos pê-lo. Direto pro mosteiro? Nossa, tá muito animado. Acho que sim. Bora. Mosteiro e depois taverna. Tá bom. Beleza, como eu falei pra vocês, cara, o mosteiro é gigantesco. A construção é enorme, tá? Uma das maiores de infantil, sem dúvida alguma, que vocês já tenham visto. Pra chegar nela, vocês sobem uma pequena... Uma pequena colina assim, tá? Tem uma escadaria. O caminho meio... Não é tortuoso, mas dá uma canseira, porque você tem que subir aí vários degraus. Degraus? Degraus? Cara, nunca sei se é degraus ou degraus. Tá certo, entendemos. Enfim, um monte de... Degraus. Um monte de degraus. E... E quando vocês chegam, a porta tá aberta, tá? É uma porta grande, uma porta dupla grande, toda decorada com algumas runas e tal. E tem em cima da porta um livro em relevo, que parece ser... Parece ser ouro, tá? Um livro aberto, assim. Caramba! A gente já conhece esse bazão de alguma coisa. Você disse ouro? Rola um cheque de religião aí. Fazer o quê? Ô, louco, Mazagar. Mazagar, você reconhece sim, tá? Que é o domínio, né, velho? Você reconhece sim, cara. Esse livro aberto é o símbolo de Gawelin, o deus do conhecimento. Gawelin. Gawelin. Tá, ele avistou isso, não falou nada pra nós, então a gente avistou alguém no alto da porta, sim, tá? Esse símbolo é de Gawelin, o deus do conhecimento. Deus do conhecimento? Deus? Isso. Deus do conhecimento. Então viemos ao lugar certo. Concordam? Eu acendo com a cabeça. Quando vocês vão se aproximando, vão entrando, tem uma área, tem um hall, tá? Como se fosse uma recepção. Ele tem um corredor que vai à frente, tem uma porta à esquerda e tem um corredor que vai à direita. E tem como se fosse uma escrivaninha, né? Uma mesa. O chão é todo desenhado com vários livros, uns abertos, uns fechados, uns meio vilados, assim. Então tem decoração no chão inteiro desse hall. Algumas pinturas nas paredes. O teto também tem uma decoração, também é pintado, tá? E quando vocês se aproximam, uma senhora que está na recepção, sentada numa cadeira, ela meio que se levanta. Ela já tem o cabelo grisalho, parece ter aí uns 60 anos ou alguma coisa desse tipo. Ela é magra, mais ou menos baixa, é um metro e cinquenta e cinco, um metro e sessenta ou algo assim, tá? E quando vocês vão chegando, ela se levanta, faz uma reverência, olhando para vocês, e ela pergunta, e ela fala assim, sejam bem-vindos à casa do conhecimento. conhecimento? Ela lembra alguma coisa daquela cigana, daquela bruxa lá? Ou não? Não. Abaixo, eu estou acendo com a cabeça também. como posso serví-los? Quem está com a criança? Eu. Tá, daí eu me aproximo dela, assim, mostra a criança, e falo, a gente a encontrou sozinha e machucada, precisamos de alguém que possa cuidá-la. Aí ela, ela, ela dá uma, uma estranhada, assim, inicialmente, mas depois, logo depois, ela meio que se recompõe, e fala assim, vocês, vocês querem deixar a menina aqui, é isso? Ela é filha de vocês? Quando eu contei as paradas, ela olha para vocês assim, a Asuna não estava junto, né? Então ela não sabe, ela sabe que foi o grupo? Ela sabe, vocês já conversaram sobre, Ah, então beleza. Discutiu o que vocês iam fazer. Vocês sabem, vocês sabem de tudo. Eu não lembro, ela só tinha contado para ela, beleza. É, não, ela não é nossa filha, nós a encontramos no caminho para cá. Não, não podemos continuar com ela. E onde estão os pais dela? Eu vou olhar, assim, com uma cara, tipo, A criança está na minha frente, Glutaro, ou está atrás? Ah, sei lá, cara, ela está ali, brincando com o cara, A mulher é monge, ela entendeu que a criança morreu. Que a criança morreu? Que o pai da criança morreu. É porque eu ia fazer sinal, tá ligado? Tipo, para a criança eu não vi. Aí ela, aí ela, aí ela, aí ela fala assim, certo, certo, eu, eu posso, nós podemos ajudá-la. Mas não viemos apenas para isso. Aí ela olha para você assim. Ela falou o nome dela? Não, né? Não. Tudo bem. Nosso grupo está em busca de conhecimento. Acreditamos que por aqui, se é o monge, o mosteiro do Deus do conhecimento, poderemos encontrar nossas respostas. se está escrito, está aqui. Podemos fazer pesquisas em algum lugar? Claro que sim, você pode pesquisar na nossa biblioteca. Aí eu já olho para o, para o, para os outros ali que são menos, são mais inteligentes, né? De certa forma, que eu sou um bárbaro bruto. Mas... Fudeu, eu tenho que pagar. Como eu disse, se está escrito, está aqui. Para manter a biblioteca, nós precisamos... Para manter a biblioteca, nós precisamos de recursos. E esses recursos não são tão abundantes. O que você quer? Desculpa, Mario. Pode falar. Depende. Depende do que você precisa. A biblioteca possui uma área que é liberada para qualquer pessoa fazer as pesquisas. Mas, dependendo do que você precisa, ela estará na área restrita. Muito bem. Aconteceram. A área restrita demanda uma doação para o templo, para o mosteiro. A gente vai doar a criança. Quer doar a criança? E se ao invés, dica do chefe, e se ao invés de pagarmos, fazermos um duelo de rolo. Aí, tipo assim, a senhora estava toda séria, tá? Aí, ela dá uma parada, ela dá uma meia risada, baixa a cabeça e fala assim, amigo, nós podemos jogar rolo depois, na taverna. Inclusive, apostar, se assim você desejar. mas aqui, na casa de Galoim, você precisa pagar, você precisa dar uma doação. Entendemos. Então, por favor, nos diga. Aconteceu, aconteceram alguns eventos muito estranhos há algum tempo atrás, já não sei mais se faz muito tempo ou não em nosso mundo. Envolve uma mévoa que nos leva a outros mundos, pelo que nós entendemos até então. E ciganos. Exatamente. Vamos ver se essa mulher sabe alguma coisa. O chat vai rolar. Vixe Maria, cara, acerta aí, galera. Ó, o Vinícius rolou um 15. Legal, Vinícius. Boa, caramba. Boa, Vinícius. É lindo, beijo no seu cúmano. Boa, caralho. Cara, ela escuta você falar névoa, ela escuta você falar cigano, aí ela levanta uma sobrancelha assim, aí ela fala assim, os Vistani Vistani. Vistani. Tipo, eu fui surpreso, qual o nome? Vocês já ouviram, tá? A gente tinha, a gente tinha já o conhecimento desse, do nome deles. Já. Aham. Vistani, é isso? Vistani. Vistani é são como os ciganos são chamados naquele mundo que vocês estavam, tá? Ah, caralho. É, mas o Grutai já resumiu, Mavis, como são chamados os ciganos no nosso mundo. como é, só, é, é Estani ou Zistani? Vistani. Com V, Vistani. Vistani. Nem escreveu. É, tipo, você com Nívia. até agora, pra mim, Nívia, não entendi outra coisa. Nívia. Beleza. Aí ela, ela, ela pergunta, ela fala assim, vocês estão falando dos Vistani? se coincide com o que nos dissemos para você? Sim. É, infelizmente, essa informação só na área restrita. É, não. Por menos, tem, né? Eu já olho ali pro, pro, pro Kavir. Eu tô com um sorriso, tipo assim, ó. Por que? Porque na minha mente já tá confabulando, bom, se a gente não conseguir nenhuma doação pra dar pra essa caralha dessa veia, eu vou entrar nessa porra de qualquer jeito. Qualquer coisa, você rouba dela de novo. E o que ela quer? Quem aí tá trocando é com ela, ela, ela fala assim, vocês podem fazer a doação de diversas formas. moedas de ouro, gemas, ou objetos de arte. Algo que se aproxime de cem moedas de ouro. Quanto vale uma criança? Tá, a gente não tinha aquele medalhão de ouro ainda com aquela pedra de rubi dentro? Tem, né? Acho, tem as duas. Você, o Avalon achou uma e o Mário Júnior ou o Madagat. Porque a gente não precisa em teoria mais delas, né? Ah, sei lá, será, mano? Acho que não, mano. Vamos... Não, calma, calma, calma. Lembra que aquele cara do espelho, ele falava que ele precisava do medalhão dele pra fazer o poder lá do espelho e abrir? isso. Então, o medalhão era meio mágico. E a gente não quer voltar pro nosso mundo, então eu acho melhor manter os medalhões. Não, mas a gente tá no nosso mundo. A gente já tá no mundo normal. Tudo isso é no mundo normal. Sim, mas a gente não resolveu o problema dessas névoas que podem nos transportar. É, por isso que eu acho que não tem que se liberar dos medalhão, não, nenhum deles. Não, vocês estão certos. Vocês estão completamente certos. Vamos usar a moeda de ouro mesmo ou a gema. É, tem umas gemas aí, Mavis. Vê aí. Tem... Kavir, temos gemas aí com você. Não temos? Eu abro a bolsinha. Temos aqui umas oito gemas. Na verdade, temos umas dez gemas. O foda é que a gente tem que reduzir ainda do que a gente gastou nas armaduras, cara, mas... Vou falar aqui menos, tá? nós temos em torno de cinco gemas. Cinco gemas... Deixa eu calcular aqui. Tem o valor dela ainda, hein? das poções de cura que vocês comprarem. Ah, é, vale uma grana, né? Ah, não, isso... A poção já... Isso já descontou? A poção já deduzi. Beleza. É, tá ali escrito lá embaixo. E se a gente... A gente der duas poções, ela aceita, né? Porque vale dinheiro? Não, mas ela falou que ela é até cem moedas de ouro, né? É, ela precisa... Ou coisas que valham. Isso, isso. Pode ser o que vocês quiseram oferecer. Ah, a gente tinha um anel de ouro, Mavis. Anel de ouro que vale duzentos. Lute lá da Cadence. Ah, verdade. Mas é duzentos com pé de troco. Então, aí... Aí o seguinte... Eu volto pra senhora que cuida do monastério lá. Perdão. Foi rude de minha parte não perguntar seu nome. Meu nome é Kavir. Aqui ao meu lado foi Kama, Zagar e Asuna. E a criança que é... Como é que é o nome? Nívia? Virou a Nívia. Qual é o seu nome? Aí ela baixa, faz uma reverência de novo e ela fala Prazer. Meu nome é Farah. Farah. Deixa eu botar aqui. Farah. Farah. Se nós entregarmos para você duzentas moedas de ouro perdão. Caralho. Se nós entregarmos a você um anel que vale duzentas moedas de ouro você nos daria acesso livre a esta esta parte fechada do monastério? Joia empurra. Ela faz assim, ela fecha um pouco os olhos, ela faz assim, sim, mas posso ver dessa joia? Vale mais que o dinheiro. Olha só. Aí eu pego o anel da Cadence lá de Heaven Heaven Helm. Não lembro como é que era o nome daquele povo. E eu pego aquele anel e mostro pra ela. Este anel. Farah. Ela pega, dá uma olhada, ela faz assim, te entrega de volta e ela fala assim, sim, esse anel seria suficiente. Mais, né? Suficiente. Eu olho pra todos vocês e falo, ó, nós teríamos acesso livre pra pesquisar o quanto nós quiséssemos nessa biblioteca. Não somente sobre os... os... Calma aí. Os Vistani. E a névoa. Mas qualquer coisa. Mas não teríamos apenas com 100 cavir? Pelo que ela disse, nós conseguiríamos ir atrás de uma informação ou estou pensando errado? Senhora, com apenas 100 moedas de ouro, não teríamos também essa mesma liberdade? Agora que ele já ofereceu nos meus. Agora fudeu, né? Agora fudeu. Eu tinha entendido que era 100 moedas por informação que a gente desejasse. Nossa senhora. eu já tinha entendido que era acesso livre já. Até achei estranho oferecer os 200, sendo que ela aceitava por 100 o acesso à área. Porra, caveira. É, eu entendi que era a informação dos vistos que custava sem moedas, tá ligado? Você não serve para negociar. Fudeu, fudeu. É, gastamos a mais. Já fudeu. Bom, eu posso entregar o anel para ela? Fokan, Mazagari, Yasuna? Você não tem nenhuma gema aí que vale menos, os caveira. Eu tenho, eu cochicho para o Fokan, eu tenho, mas agora o problema é que eu fiz a proposta para ela, será que eu tento diminuir? Diga que esse anel era de sua mãe. esse anel era do seu noivo Avalon que morreu. Meu Deus, ai, 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 cara, do meu noivo que morreu, caralho. Ele morreu aqui nesse canal mesmo. Diga que era de sua mãe. Caraca. Olha, Farah, 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 não é mesmo? Desculpe, eu peguei o anel errado na proposta. Eu vou ter que, eu vou ter que dar, eu vou ter que girar um, um, decílio, como é que é? Olha, sabe, uma pausa, sabe o que é? Vamos falar para vocês, a gente está, acho que é uns 15 minutos só para pagar ela, assim, a gente é muito mão de vaca, velho, puta que, toda vez que é para pagar alguma merda, a gente fica uma hora para decidir como vai ser pago. Pior que é o único anel que eu tenho. Eu não sei se é nosso nariz, Mavis, ou alguma coisa assim, que é meio de árabe, está afetando esse grupo que não podemos gastar. Mão fechada. Mão fechada. Porém... vai dar o anel. Vai dar o anel. Capa, Freud. Porra, mas vai dar o anel, mano. Detalhe que ele fala assim, é o único anel que eu tenho. anel de sua mãe. Ele vai dar o anel da mãe dele. Eu já falei. Eu já falei do anel. Anel que mamãe passou talquinho, não se dá assim, cara. Eu vou juntar. Eu vou juntar. Na hora que ele vai dar o anel assim pra ela, eu falo... Cavi, não. Esse é o anel de sua mãe. Veja se não tem alguma gema que valha 100 moedas de ouro. Afinal de contas, esse seu anel é muito valioso. Bom, a... Focan fala isso. Eu já tinha mostrado o anel pra senhora. Aí eu... Penso assim, olho pra ele. Vejo que o príncipe tá cagado. Fecho a minha mão lentamente, olhando pra... Pra Pharah. Guardo o anel de novo. Me pego... Eu tenho oito gemas aqui. Calma aí. Calma aí. calcular. Vamos ver aqui. Vou fazer uns cálculos aqui. O grudar tá vermelho, velho. Alguém escreveu no chat se eu não tem o mais apertadinho. Se eu não tenho mais o apertadinho. Pelo amor de Deus, velho. Mano, ela tá muito grande. Puta que pariu. Caralho. Eu tiro... Eu tiro da bolsinha três gemas. Três gemas. Que vão totalizar 150. Mas eu acho que ela não sabe. E aí eu quero enganar ela. Eu quero enganar ela. Vou rodar um... Cadê aqui? É Deception, né? É. Eu guardo o anel de volta, pego as três gemas e falo, olha, eu estava muito desesperado. Nós estamos muito desesperados pela informação e eu acabei realmente pegando um anel que era muito importante pra mim. E peço desculpas a você. Mas aqui estão três gemas que dão exatamente o mesmo valor combinado com você anteriormente. Me desculpe, o erro foi meu, mas espero que você aceite de bom grado. Rola aí, rola aí, rola um Deception aí. Ah, não, aí não. Aí vai cair. O jogo é assim, cara. Foi mal. foi um 10. Deixa o chat rolar um aqui pra mim. Tira um dado baixo. Tira um dado baixo, galera. God Vesa tirou 11. Aí assim, Kavir, ela olha pra você, inicialmente ela fala assim, sem problema, meu filho, sem problema. e aí ela pega as gemas e aí ela dá uma olhada e você vê que ela segura uma gema assim, dá uma olhada, dá uma olhada, pega as três, olha devagar, olha com calma as três, aí ela olha pra você e ela fala assim, ela dá uma meia risada, aí fala assim, nós precisamos depois jogar aquela partida de rolo que vocês me prometeram. Ela fala assim, e aí ela dá uma risada e ela fala assim, essas gemas, elas não valem a mesma coisa que o anel, mas são o suficiente pra que vocês possam entrar. Parceira. Nossa, eu achei que valeriam muito mais que o anel, Kavir. Você também não achou? Com certeza, Pocá. É eu, meu. Alguém enganou vocês, aí ela fala e fica assim, nossa, como somos burros. Eu olhando pra trás, porque, pois é. Fomos enganados. Voltaremos nessa cidade depois. O problema é que esse anel, ele era tão valioso, ele era tão grandão que parecia uma pulseira. Caralho. Por isso? De anel largo? Esse não era meu. Ué. Era de Kedas. O anel da sua mãe era muito largo, Kavir. Kedas, Kedas. Muito bem, ela pega as gemas, então. E aí ela fala assim, bom, vamos fazer o seguinte, vocês gostariam de acessar a biblioteca agora? Se for possível. Aí ela fala assim, só aguardem um momento. A criança vai com vocês? Ou vocês querem deixá-la aos meus cuidados agora? Gostaríamos que ficasse com você. Ela precisa comer e descansar. Certo, muito bem. Aí ela abaixa assim, olha nos olhos da menina e aí fala assim, Lívia, não é isso? Aí a menininha faz assim, por favor, Lívia. É Nívia. É Nívia? É Nívia? É Nívia, pô. Tá, ela fala assim, Nívia, não é isso? Aí a menininha faz assim, aí... Aí ela, qual o seu nome, minha filha? Aí a menininha responde, Nívia. Ela fala, por favor, fique aqui comigo, fique aqui um pouco, eu já vou levá-la pra ter uma refeição. Você gosta de bolo? Aí a menininha abre um meio sorriso assim, e aí beleza. E aí a senhora, ela faz um sinal pra menina e ela leva vocês pra porta que tava fechada atrás dela, né? Atrás da parada. E vocês vão seguindo por um corredor, um corredor de mais ou menos uns 10 metros, tá? Tem vários quadros e pinturas decorando o local e vocês têm a impressão que essas pinturas e esses quadros, eles vão contando histórias, tá? Não parece ser simplesmente, sei lá, o quadro de uma pessoa, mas parecem ser cenas, cenas históricas, tá? Vocês vão até o final e quando vocês ultrapassam, atravessam esse corredor, vocês veem, cara, um salão gigantesco. Ele é aberto, muito, muito alto, deve ter aí uns 30 metros de altura, tá? Várias colunas, desculpa, várias colunas, não, várias fileiras de livros espalhados, estantes, pra tudo quanto é lugar. Ele tá abarrotado, lotado, lotado de livros, pergaminhos, e tomos, né? E, cara, quando vocês olham isso, vocês chegam a ter um sobressalto, cara, porque a parada é absurda, é muito, muito legal. E aí, nessa hora, a gente vai fechar o jogo de hoje. Deu? Caralho. semana que vem, então? A meia hora que a gente... Show. Caraca, bro, olha... Semana que vem... Cara, eu quero deixar claro que essa é a segunda, a segunda sessão que não tem uma porradaria, eu tô ficando muito chateado já. É que eu mais gosto de meter porrada. Uma campanha é assim, cara. Eu sei. Por acaso, a Nívia, ela pode continuar com o pokémonzinho dela, porque uma hora ela vai perguntar do cachorro, e se eu deixar ela se apegando com o pokémonzinho, daí... Pior que não, o Druidcraft, deixa eu ver quanto tempo... Com certeza, ele não é permanente. Você vai precisar inventar alguma outra coisa pra poder... Ah, o coma tá entrando agora, ele mandou aí falando. É isso. Ele só não morreu porque você vai dormir amanhã lá, né? Só não morreu porque eu vou dormir lá amanhã. Caralho, Padawan, você tá muito malvado. Que torrar a criança, vai ser louco, mano. É, ele mesmo tinha falado uma parada antes de matar a criança e sair correndo. Ele é ruim, o Padawan é muito querido. Na real, ela não tem duração, é instantâneo, mas você não pode fazer o bichinho. Não, Ah, Suna, vai desmanchar, o bichinho vai desmanchar. Você tem que fazer alguma outra coisa pra entreter ela permanentemente, digamos assim. Faz madeira. Faz madeira, um. Eu vou catar um coelho na floresta Mas campanha é assim mesmo, tá? Quando eu fiz a série, eu tinha ela mais, mais na mão, tá? Então assim, era uma parada, apesar de eu ter deixado vocês livres, vocês fizeram o que vocês quiseram, eu tinha uma, uma parada mais, mais focada. Eu não quero botar vocês num caminho e tipo, vai, eu quero que vocês explorem o mundo. Vocês vão, eu gosto assim também. Fazendo o que você quiser. É massa que, mesmo assim, nesses que não tem empurradaria, a galera e nós vamos conhecendo mais os personagens também. Criando coisas novas e parada assim. É que, mano, a tensão do dado e de você com medo de morrer, pelo menos eu fico com muita, é inigualável, tá ligado? Eu fico muito tenso, meu Deus do céu, saca? Então assim, é uma parada que eu quero fazer, cara, mas só na próxima vocês vão ver, dessa biblioteca. Mas, ó, aprendemos muitas coisas hoje. Eu acho que a gente vai aprender muito mais na próxima aí dentro da biblioteca. Eu também acho. Vai ter muita, muita resposta porque a gente tá querendo. Eu acho que assim, como foram duas sessões só de conversa e etc, próximas três são só porradaria. Full time. Tá bom, cara, na próxima sessão bota uns livros fantasma egóricos assim, que sai com boca. É que quando vocês estivessem pesquisando eles atacam vocês. Show de bola. Não sei, Pelanca, o canal que a gente faz, a gente descobre meio que... No dia. É, exatamente. Primeiro a gente tem que saber se a gente vai conseguir jogar. Aí depois a gente consegue jogar, a gente descobre o canal. O Harvest mandou assim, aprendemos que animais tornam foco ainda mais emotivo. Vou contar um negócio pra vocês seríssimo, tá? E aconteceu terça. eu fui no distribuidor e aí, bagulho sério, tava trabalhando, cor séria, pá, pá, pá. E aí chegou o nosso de cachorro, tá? Cachorro e tal. É bem rápido, tá, mano? Eu juro. E aí, a gente conversando e tal e chegou na parada de, pô, o cachorro quando fica velho aí tem que matar, não sei o que lá, e pá. E o pessoal ali gostava muito de bicho e tal. Eu falei, caras, eu não consigo essas paradas porque me deixam mal. E aí continuou o papo. E aí, mano, partiu pra parte de, como é que chama de, você manda matar? É... Eutanásia? Eutanásia. É. E aí o cara falou, mano, eu não consigo e tal, não sei o que, pô, matar a Bill, eu não consigo ver e tal porque eu tive que sacrificar um. E o Rufus é o meu único primeiro cachorro, tá ligado? Aí, cara, quando eu falei assim, aí, mano, meu Deus do céu, aí eu comecei a falar, eu falei, cara, sabe o que eu penso? Aí já tava um bolo aqui, tá ligado? assim, e aí começou, aí começou a ficar cheio de lágrimas, eu falei, cara, mas é que assim, eu acho que, que o cachorro ficou tanto tempo comigo e na minha vida e tal, que eu, que eu quero passar pelo menos essa parte que é tão difícil pra ele e tal, o cara tá do lado dele e etc. Mano, eu comecei a chorar, eu falei, aí, ó a merda que deu, tá vendo? Eu falei pra eles não ficar falando dessa bosta e tal, os caras, não, mano, pode crer, velho, não é foda, tá ligado? Tipo, porra. Eu sou bem sensível com o peixinho também. Eu sou muito, eu pareço uma moça, não dá. Pior que assim, não foi de propósito, é que eu queria fazer uma cena triste e eu imaginei, tipo, o cachorro protegeu a menininha, ela ficou com ele, sabe qual é? Não foi, não foi de propósito, sabe? Tipo, Não foi pra você chorar. É, tipo, vou sacanear o Foca, vou botar um teclado. Mas é que, é que me deixou bem assim, aí você fez, é aqueles momentos que eu falo que o Messi faz o cara entrar no RPG, né? Que aí eu falei, nossa, não acredito, o cachorro tá morrendo. Fudeu, tá ligado? Puta que pariu. Me fudeu, mas foi óbvio. E descobrimos também hoje que somos viciados em rolo. Olha que beleza. Eu descobri que eu sou boa em rolo. Aí ó, tá vendo? Caraca, Descobrimos que o Foca não sabe, o Foca não sabe nada, Dio. Não, 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 não é assim que funciona. Todo mundo sabe disso, quando você chama um amigo pra jogar na sua casa, você vai apresentar um jogo, uma coisa, ele ganha na sorte. É sempre assim que funciona. Você fala, filha da puta, eu tenho enxamento até, né? Exatamente. Aí tem que ver nos outros dias. Né? Vai tomar o pau na véia da biblioteca ali. Tá marcado esse jogo aí, maluco. Tá marcado esse jogo. Vai rolar poça no chat aí. Cara, a gente desenvolveu esse jogo. E bem em detalhe, o Regan falou, eu sou viciado, não escreva que eu sou pro player, eu gosto muito, eu carrego os dados comigo. Entendeu? Pra jogar. Caraca. A gente fez várias partidas de rolo na outra mesa, foi na presencial, cara, e tipo, foi bem maneiro, o jogo é maneiro, o joguinho, dá pra gente jogar de boa. É, é que eu não sabia desse seu jogo, Gruntaro, agora que eu sei, e você viu que não foi combinado, mano. não foi combinado, você falou, eu lembrei que a gente tava infantil, eu lembrei do rolo, falei, aqui ó, eu esqueci que eu tinha as regras na internet, sabe? É, então, mano, esse kit de jogos, eu já, esse kit de jogo, é o livro que me deu, eu tirei no dado, ó, foca, você tem um kit de jogo, você carrega ele e tal, eu falei pro Gruntaro, ah, então são os dados que eu tenho, tá ligado? E calhou de ser o rolo, que beleza. Isso é, isso é muito engraçado, velho. Show, eu gostei do jogo hoje, a gente desenvolveu bastante a lore de infantil, então, falamos bastante dos deuses, do rolo, da cidade, cadre, enfim. Do anel. Do anel, do Bracelês. Da mãe. Uma, uma, uma pergunta, fala, fala. A sessão que é presencial se passa em infantil? É, o jogo, a campanha presencial é que infantil. Dá pra gente fazer muita coisa, hein? Em algum momento você pensou em fazer um crossover? Cara, é, eu já pensei, não vou dizer que não, mas eu penso mais em questões do que tá acontecendo numa campanha acontecer com vocês também, entendeu? Aham. Eles estão aonde agora? Eles estão em, eles estão em Merid. Merid é lá em cima, peraí que eu mostro pra vocês. É aqui em cima, ó. Ah, Merid ali, ah, gigantão na cidade. Aqui é Merid, é a maior cidade do mundo aí, é parrodona. E vocês estão lá embaixo, vocês estão aqui embaixo, né, em cada. Sim. E tem mais algum grupo ou é só a gente que tá infantil? Tem aqui, ó, nessa área, nessa região, eu faço a campanha do Cando Machado com os subscribers. Ah, que louco, velho. Aí é nessa área, nessa área aqui, assim. E aí A CIDADE NO BRASIL